Medidas anunciadas pelo governo reduzem impostos em setores como informática, construção de imóveis e energia eólica. E mais, menos burocracia para empresários. Portal Empresa Simples, lançado hoje, vai permitir a abertura, o fechamento e outros serviços para empresas pela internet. E veja também, 20 milhões de reais vão ser investidos em projetos de arte e cultura de instituições de ensino superior federal. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Domingo é dia das crianças e é preciso ter atenção na hora de escolher o brinquedo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um portal na internet vai facilitar a abertura e o fechamento de empresas. A medida faz parte do Simples Nacional, que prevê menos burocracia para as micro e pequenas empresas. Primeiro, a iniciativa vai atender o Distrito Federal. A partir do final de novembro, ela estará presente em todo o país. Quem abre uma empresa não espera ter que fechar. O setor de confecções foi o escolhido por Ana Maria Souza, hoje professora. Mas os negócios não foram bem e a empresa durou apenas um ano. Ela levou muitos meses para conseguir dar baixa no CNPJ e, por pouco, não perdeu a vaga no concurso em que foi aprovada. A junta comercial eu fui diversas vezes, fui a Receita Federal também inúmeras vezes, a Caixa eu fui também duas vezes. Em cada órgão desse que eu ia, eu tinha, por vezes, tinha informações desencontradas, orientações insuficientes. Então, isso ia desgastando cada vez mais. Assim como a loja de Ana Maria, cerca de um milhão de empresas no país encerraram as atividades, mas permanecem com o CNPJ em aberto, segundo estimativas da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Por isso, um portal lançado nesta quarta-feira vai diminuir a burocracia para dar baixa nos registros inativos. Desenvolvida em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, CERPRO, a plataforma vai permitir a realização do fechamento imediatamente. Aqui no Distrito Federal, entrando no portal empresassimples.gov.br, você já tem todas as informações dos procedimentos. Se você tiver assinatura digital, você pode fazer até tudo pela internet. Se não tiver, tem que fazer a preparação pela internet e ter um presencial no balcão da Junta Comercial do Distrito Federal para que se dê seguimento com assinatura manual. A iniciativa faz parte das mudanças trazidas pela nova lei do Simples Nacional, aprovada em agosto. A ideia é que esse e outros serviços do portal Empresa Simples dêem mais rapidez aos processos das juntas comerciais. Com isso, nós estamos dando um salto extraordinário. Não, fecha na hora. Ah, e se a empresa tiver débito? Ué, o próprio Código Tributário Nacional já fala que o remanescente é assumido pela pessoa física no limite da sua participação no capital. Já está regulado isso. Não precisa manter uma empresa aberta custando, tendo burocracia. Fecha, porque se tiver devendo, vai pagar. O portal Empresa Simples unifica a base de dados das juntas comerciais de todo o país e, em breve, também vai permitir a abertura de empresas e obtenção de licenças de funcionamento. O site ainda contará com uma ferramenta eletrônica de comércio, com todas as informações de negócios, o que vai aproximar compradores e vendedores. Vale lembrar que o endereço eletrônico do portal é www.empresasimples.gov.br. E já está disponível para consulta o quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2014. São mais de 2 milhões de contribuintes que vão receber um total de R$ 2,1 bilhões. O crédito bancário vai ser depositado no dia 15 de outubro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. Medidas reduzem impostos em setores como energia eólica, informática e construção de imóveis. O anúncio feito hoje pelo Ministério da Fazenda ainda inclui a desoneração para obras de infraestrutura. Os computadores de mesa, notebooks, tablets, smartphones e outros componentes de informática vão ficar isentos de piscofins por mais quatro anos. O governo estima uma renúncia de quase R$ 8 bilhões no ano que vem. Peças usadas na fabricação de geradores de energia a partir do vento também ficam isentas de piscofins. As construtoras de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida continuam a pagar 1% sobre as receitas dos projetos de incorporação até o fim de 2018. A alíquota anterior era de 4%. E as indústrias que compram diretamente de cooperativas de catadores vão continuar recebendo de volta, também até 2018, o PIS e a cofins pagos sobre o material comprado. O grande estímulo aqui é você incrementar a infraestrutura brasileira. O conjunto de medidas também prevê centralizar as informações sobre imóveis, que geralmente ficam dispersas em vários cartórios. e propõe que os artigos importados em desacordo com as leis de proteção ao meio ambiente, saúde e segurança pública devem ser devolvidos ao exterior. Hoje se dá preferência à destruição do material. Nós estamos invertendo a ordem de prioridade. A prioridade vai ser o seguinte, comunica para o dono da mercadoria, leva de volta a mercadoria ou reexporte. Então isso vai dar, digamos, reduzir os custos do governo ficar administrando isso, porque nós tínhamos que estocar isso, manter isso, ter custos de armazenagem, etc. Então o comando agora é de que ele imediatamente providencie a devolução da mercadoria para o exterior. E nesta entrevista coletiva do Ministério da Fazenda, foi também analisado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA do IBGE, que em setembro registrou 0,57%. Para o secretário de Política Econômica, Márcio Roland, a tendência é de estabilização dos preços nos próximos meses. Continuamos com a avaliação de que os últimos três meses deste ano têm um comportamento melhor do que os últimos três meses do ano passado, na média, de sorte que a inflação converja para dentro das metas anunciadas no ano de 2013. E a produção da indústria brasileira cresceu em 10 dos 14 locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal no mês de agosto. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O maior crescimento na produção foi nos estados do Rio Grande do Sul, Goiás e Espírito Santo. A produção industrial nacional avançou 0,7% em agosto. Então é o segundo mês de alta consecutiva. Instituições públicas de ensino superior vão ter acesso a recursos para reforma de infraestrutura, compra de equipamentos e financiamento e produções de pesquisas. Hoje foi lançado um edital público que prevê um investimento total de 20 milhões de reais. A iniciativa busca fortalecer a divulgação da cultura nacional. Este espaço foi criado há 10 anos na Universidade de Brasília para funcionar como um teatro laboratório para os alunos de artes cênicas. O projeto do teatro, especificamente, já previa uma função de um teatro laboratório. Ou seja, um teatro que, além de estar a serviço da encenação de peças teatrais e de artes cênicas em geral, dança, teatro e etc., também seria um teatro de um espaço para pesquisa, experimentação, tanto no campo das técnicas teatrais como também no campo da criação cênica, propriamente dita. Há quase quatro anos, fechado por problemas de infraestrutura, o Teatro Helena Barcelos, aqui da Universidade de Brasília, vai poder ser reformado com os recursos do edital Mais Cultura nas Universidades. Além de obras, vai ser possível também comprar equipamentos e financiar pesquisas e produções culturais. Pode ser desde a reforma de um centro cultural, até shows, até pesquisa cultural, o que a universidade achar mais interessante. Vão ser prêmios de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão por universidade e está aberto para o Brasil todo. Acho bastante feliz com a perspectiva de ter um edital que possa contemplar essa proposta. Lançado hoje pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Cultura, o edital vai destinar 20 milhões de reais para projetos culturais de instituições federais, como universidades e institutos de educação, ciência e tecnologia. A formação não se dá apenas naquelas trilhas curriculares formais, mas, quer dizer, há uma série de atividades no campo da cultura, das artes, que têm que ser colocadas à disposição, não só da comunidade universitária e dos institutos federais, mas da própria comunidade. Nós sabemos que as universidades têm muitas obrigações também, pouco recurso para necessidades que têm, que arcar, e que então essa parceria MEC e Ministério da Cultura pode ajudar a tornar a vida dos estudantes uma vida enriquecida com a produção cultural que a universidade pode oferecer. A educação infantil também será beneficiada com um outro edital, que vai financiar 40 projetos de creches públicas voltados para atividades que trabalhem a diversidade cultural com crianças. Cada projeto vai receber 10 mil reais. Para saber mais informações sobre os dois editais, voltados para a cultura na educação, basta acessar a internet. Os estudantes sem bolsa de estudos matriculados em instituições particulares de educação superior têm até 1º de dezembro para se inscrever como candidatos a vagas remanescentes. Podem participar dessa etapa os estudantes que fizeram o Enem a partir da edição de 2010, que tenham média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação que não seja zero. Antes de fazer a inscrição, o candidato deve se cadastrar no sistema de bolsas remanescentes na página do ProUni na internet. No cadastro, o estudante deve informar o número do CPF e a data de nascimento. Esses dados permitem que o sistema de inscrição verifique se o candidato participou do Enem e cumpre os requisitos para concorrer a bolsas. Incentivar projetos de inovação tecnológica para a construção de conhecimentos em agroecologia. Esse é o objetivo de dois editais lançados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que vai investir mais de 6 milhões em ações que promovam novas tecnologias sustentáveis no campo. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Ao de lei, o público prioritário desses editais são os agricultores familiares. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é o Ben Correia da Silva, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, coordenador. Como que esses recursos devem ser utilizados? O senhor pode dar exemplo de que tipo de ações vão ser desenvolvidas? Certamente. São recursos que o MDA aloca em parceria com o CNPq. Vem fazendo isso há vários anos. Esse ano é o terceiro edital que nós estamos lançando com o CNPq. Esses dois editais estão fazendo um chamamento de projetos para entidades públicas de ensino superior e também para entidades de pesquisa agropecuária em parceria com instituições de extensão rural. Nós estamos, nesses editais, chamando 30 projetos. Então, cada instituição pode ter um projeto. Esses projetos fazem extensão, fazem ensino e fazem pesquisa. São projetos inovadores de agroecologia. Então, na verdade, esses projetos todos, eles conseguem envolver cada projeto no mínimo 50 técnicos. Esses técnicos trabalham com mais ou menos 500 famílias. Então, na verdade, esses projetos têm um alcance importante, tanto na formação de agentes e de estudantes, como na inovação na pesquisa e também na formação de agricultores. Mas como que esses agricultores são beneficiados? O senhor pode dar exemplos práticos? Então, na verdade, esses núcleos são de pesquisadores e professores. Eles fazem pesquisas metodológicas, pesquisas de tecnologia. E essas tecnologias, essas metodologias, formam agentes e estudantes. Esses agentes e estudantes assistem famílias da agricultura familiar. E esses conteúdos, então, são trabalhados com essas famílias. É o que nós temos de inovação muito forte. É um programa ligado à política nacional de assistência da TEC Extensão Rural, a PENATER. E, certamente, é um programa ligado à política nacional de agroecologia e produção orgânica. Então, na verdade, esses 30 projetos estão se agregando a outros 70 projetos, que nós já temos, então, vai formar 90 projetos em entidades públicas de nível superior e pesquisa agropecuária. Se nós pensarmos em todos os projetos dos editais que o MDA faz, inclusive em parceria com outros ministérios, nós estamos falando em 130 projetos. São 130 instituições de pesquisa e ensino no Brasil que desenvolvem esses projetos. Como fazer a inscrição? Quem pode fazer a inscrição e até quando? Então, a inscrição encerra 7 de novembro. Quem pode fazer os projetos e se inscrever? São professores de entidades públicas de nível superior e pesquisadores de pesquisa agropecuária, de instituições de pesquisa agropecuária. Como fazer a inscrição? A inscrição é entrar no site do CNPQ. Vai encontrar o edital 38 e edital 39. E aí são as instruções de como fazer essa inscrição. Obrigada, coordenador, pela entrevista. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aldilê. Carolina Beck, obrigado pelas suas informações. Capacitar profissionais das áreas de saúde e assistência social para identificar e abordar usuários de drogas. Essa é a meta de um curso à distância promovido pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça e que também faz parte do programa Crack é Possível Vencer. A iniciativa foca ainda na prevenção. São mais de 15 mil vagas. As inscrições são de graça e podem ser feitas até o dia 9 de novembro. Mais informações na internet. Contagem regressiva para o horário de verão. Ele começa a partir do dia 19 de outubro. Nesse período, os relógios devem ser adiantados em uma hora. Ao vivo, próximo à Ponte JK aqui em Brasília, João Pedro Neto tem mais informações. Boa noite, João. Boa noite, Aldilei. Boa noite a todos. Os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, vão adotar o horário de verão. E nessas regiões, os moradores devem adiantar o relógio em uma hora. Com mais tempo de luz natural, a demanda por energia no horário de pico entre as 6 horas da tarde e as 9 horas da noite cai, o que provoca uma economia de eletricidade. O operador nacional do sistema elétrico não recomendou a adoção da medida nas regiões Norte e Nordeste do país. Isso porque nos pontos mais próximos da linha do Equador, como nesse caso, o aumento do tempo de luz natural acontece de forma menos acentuada e os benefícios acabam não sendo tão significativos. Segundo o Ministério das Minas e Energia, nos últimos anos a redução média na demanda de energia tem sido de cerca de 5% nas regiões que adotaram o horário de verão. A medida vai valer até o dia 22 de fevereiro do ano que vem. Voltamos com você no estúdio, Aldilei. João Pedro, obrigado pelas informações. E neste domingo é o dia das crianças, hora de sair atrás de presentes. E atenção pais, na hora de escolher o brinquedo, fica atento. O produto precisa conter o selo do Inmetro e informações legíveis nas embalagens. Mais dicas na reportagem, agora do repórter João Pedro Neto. Nesta época do ano é sempre a mesma coisa. Crianças animadas e ansiosas. É muito rápido, alta velocidade. O dia das crianças eu amo tanto. E atenção pais, vários cuidados devem ser tomados na hora de comprar um brinquedo. Uma das principais orientações é fazer a escolha de acordo com a idade da criança. Alguns produtos podem ter partes cortantes ou muito pequenas que ofereçam riscos. A faixa etária do brinquedo deve estar visível na embalagem, que também deve ter informações sobre conteúdo, instruções de uso e montagem, além dos dados do fabricante. Com dois filhos, a terapeuta Ângela Cristina está atenta às regras. Olhar sempre a embalagem, ver se está adequado. Uma outra dica é que o cliente deve comprar os brinquedos sempre em lojas autorizadas, nunca no mercado paralelo. Exigir sempre a nota fiscal e verificar o selo do Inmetro, que indica se o produto passou por testes de segurança. Pesquisando presentes para dar à sobrinha, a aposentadas o Lady de Moraes conta que na hora de escolher, não se preocupa só com o gosto da pequena. Tem que ver a idade do brinquedo, se é compatível com a idade da criança, se é material bom, que não tem peças que a criança pode engolir. Tem que ver tudo, mas aqui é para a idade dela mesmo, dois aninhos. E atenção, se você encontrar um brinquedo sem o selo do Inmetro, pode ligar para o telefone 0800 285 1818. A ligação é gratuita. E no mês de combate ao câncer de mama, monumentos dão a cor à cidade. E é o outubro rosa que quer chamar a atenção das mulheres para a importância da prevenção com a realização frequente de exames como a mamografia. A advogada Jéssica Lúcia Cavalcante, de 26 anos, percebeu um caroço no seio e logo procurou o serviço de saúde para fazer uma ultrassonografia da mama. A advogada falou sobre a importância de realizar os exames. Para prevenir de forma, se tiver alguma coisa de forma inicial, para que caso venha a ter algum problema, o inicial é sempre melhor. O câncer de mama é a primeira causa de mortes por câncer em mulheres. E a quinta causa de mortes por câncer em dados gerais. No Brasil, só no ano passado, foram mais de 52 mil novos casos da doença, que quanto mais cedo é detectada, tem maiores chances de cura. Por isso, o diagnóstico precoce da doença é o foco do chamado outubro rosa. Nesta data, vários prédios públicos e monumentos são iluminados com a cor rosa. E diversas ações de prevenção ao câncer de mama são realizadas em todo o Brasil. Criado na década de 90, o movimento chama a atenção no mundo inteiro para que mulheres façam um autoexame e os exames clínicos, como a ultrassonografia e a mamografia. O outubro rosa é um mês que foi definido, tá certo? Para se lembrar, tá? As instituições públicas geralmente são iluminadas com rosa, As clínicas relacionadas ao câncer de mama têm traços rosas para poder a gente estar sempre lembrando de fazer o exame, tá certo? Que na maioria das escolas mundiais é feito anual, né? Então, uma vez ao ano, a gente escolheu o mês de outubro para fazer os exames de rastreamento de câncer de mama. A recomendação do Ministério da Saúde é que toda mulher com mais de 50 anos faça uma mamografia a cada dois anos. Se houver histórico de câncer de mama na família, os exames devem começar mais cedo. O autoexame e o exame clínico também são importantes. A mulher deve estar sempre atenta, deve sempre olhar no espelho se as mamas têm alguma simetria, estar sempre olhando as suas mamas, palpando as mamas, ver se tem alguma alteração. E a qualquer sinal de alteração, consultar o mastologista. Aquelas maiores do que 50 anos, elas devem periodicamente consultar o mastologista independente de terem alteração ou não. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. A gente termina essa edição de hoje do NBR Notícias com imagens do Palácio do Planalto iluminado de rosa por conta da ação Outubro Rosa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.